Polícia Federal deflagra nesta manhã a operação que apura a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, é um dos alvos da ação que é um desdobramento da Lava Jato. É só para explicar que ele não está sendo preso, professor, ele é alvo de busca, né? É, merecia ser preso. Agora, isso segundo o juiz Marco Antônio Vila, o código penal que eu criei para mim mesmo, acho que é o código da honestidade, da decência, né, que no Brasil não vigora. Agora, é incrível, esse senhor, ele já tem uma longa história, hein? Confederação Brasileira de Vôlei, hum, e depois foi passando. Olha, tivemos o Pan-Americano em 2007, depois a Copa do Mundo e a Olimpíada, e ele sempre esteve lá fazendo aquele ar de grande empreendedor. Realmente, ele não é, como diriam os antigos, flor que se cheire. Vamos esperar que atinjam esse senhor. Agora, vale lembrar, por fim, que toda aquela construção, daquela infraestrutura fabulosa para os Jogos Olímpicos, tudo está abandonado. Em grande parte, é responsabilidade desse senhor.